Música Música ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te dejes aquí a la nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema porque el trilento te convierte en fiera Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro No te quite ahora, que tu solo empieza, pone la cabeza y sacude duro Parece que é uma loucura, a pena vem ao meu lado Quem vai ficar parado? Quero ver mexer no duro Parece que é uma loucura, a pena vem ao meu lado Quem vai ficar parado? O oi 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 É para quebrar, futuro vamos dançar, futuro oi 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 Sé eram ok es colorido o doido, vem para dançar, futuro oi 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 Tudo só vai começar, não é a cabeça, não é sacudura Tudo só vai começar, não é sacudura Tudo só vai começar, não é a cabeça, não é sacudura Tudo só vai começar, não é sacudura Tudo só vai começar, não é sacudura Tudo só vai começar, não é sacudura Quem pode parar de isso que ao bailar descontrola a tua câmera E esse fogo que quema por dentro e lento te convierte em fiel Uma mão arriba, cintura sopla, dá-me a ver a tua força E sacude duro, não te quites agora Que o som começa, move a cabeça E sacude duro, parece que é uma loucura Vendo bem ao meu lado, quem vai ficar parado? Eu vou mexer no duro, parece que é uma loucura Vendo bem ao meu lado, quem vai ficar parado? Oi, 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 oi É pra quebrar, futuro vamos dançar, futuro Oi, 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 oi Seja moreno, a doida vem balançar, futuro Oi, 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 oi Mão arriba, cintura sopla, dá-me a ver a tua força E sacude duro, não te canses agora Que o som começa, move a cabeça E sacude duro O, oi, 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 oi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.